A realidade. Mas agora, ultimamente, nós pegamos muita estrada, né? A estrada, ela faz com que a gente se ausenta e não tem como planejar e nem organizar. Mas, com toda certeza, nos tempos de folga, queremos estar com o pessoal lá no nosso rancho. Jander, antes da gente falar da sua emoção de narrar o Rodeio ao lado do grande marco Brasil, né? É interessante saber como é que você entrou nesse ramo aí de narração de Rodeio. Como é que foi o seu ingresso nesse mundo? Ó, pra começar, vou dizer assim. Pra quem não me conhece, agora vou me apresentar. Meu nome é Humildade, meu sobrenome Simplicidade. Com essa identidade, eu entro em qualquer cidade. Chego adquirindo respeito e ganhando credibilidade. E quando vou embora, ainda deixo saudade. Forte abraço pra todo o pessoal que está nos ouvindo ao vivo, no meu canal também, aqui na Rádio Estéreo FM, 98.7, ao lado do grande Wilson Abreu. Wilson, é fácil demais de entender o porquê que hoje eu me tornei um locutor de Rodeio. É uma meta traçada dentro de mim. Por quê? Eu nasci com dificuldade de fala. Até meus 15 anos de idade... Tá brincando. Até meus 15... Nasci com dificuldade de fala e fala do jeito que fala hoje. E fala do jeito que fala. Você tá de brincadeira, rapaz. Eu nasci com dificuldade de fala, entendeu? Então, ou seja, eu nasci com problemas. As pessoas falam que é déficit de fala. É gagueira, né? A pessoa que fazia um tratamento com fonoaudiólogo... Qualquer pessoa normal faria um tratamento com fono. Porque eu era muito gago. Wilson, eu passava muita vergonha na escola. Mas era muita vergonha mesmo, sabe? Eu até falo com a minha esposa. Era uma vergonha pro lado... É inacreditável isso. É difícil de acreditar, né? Era uma vergonha que eu passava pro lado das crianças, dos meninos, né? Porque os meninos ficavam me caçuando. Olha o Gaguinho. A Gagagá, vai falar o nome. Gaguejava. Isso até meus 15 anos de idade. Pro lado das meninas já era bom. Porque as meninas gostavam do Gaguinho, achavam bonitinho. Então, pra esse lado era legal. Você aproveitava. É, eu aproveitava a circunstância e fazia da ocasião a minha grande chance, né? Sim. Mas o que acontece, Wilson? Chega um momento que a pessoa tem uma deficiência, que ela vê que tá prejudicando tudo em volta dela. Aí ela tem que tomar uma atitude. Essa pessoa tem que tomar uma atitude. E eu tomei essa atitude. Eu procurei exercitar aquilo que me travava, aquilo que me parava, aquilo que me envergonhava. Exercitei a passar por cima daquilo que era a minha maior dificuldade. E tracei aquilo como meta. Vencer. Eu precisava de vencer a gagueira. E a minha tia, lá no Iapu, lá no Patrimônio do Alegre, mas a minha mãe, um dia nós estávamos lá. Eu era criança, eu estava com mais ou menos uns 10 anos de idade. E eu tinha que pular dentro da pocinha d'água. Sabe aquele negócio que você sai com os primos? Aí tem uma pocinha d'água na beira do córrego. Você pula, faz farra, aquilo é lama. Eu vim para contar a minha mãe com 10 anos de idade. Isso faz parte dessa história também. E eu vim para contar e eu só vi minha mãe, não vi minha tia. Minha tia estava com um tacho de angu quente e uma pá de madeira. Ei, tia Marinha. Fala com a senhora. Foi fácil. Quando eu fui passando assim pela minha tia, eu poderia ir para minha mãe contar para ela a farra que eu fiz, né? Ah, tomei uma pasada de angu quente na cara. Sempre está doido. Não estava quente, estava morno. Mas que a pasada foi de... Uma pancada já... Puf, na cara. Desculpa o tufe aí, gente. É mania de locutor. Sempre com bastante adrenalina. Aí o que acontece, ô Wilson? Isso aí me fez apanhar ódio da minha tia. Mas eu xinguei ela de todos os palavrões que eu poderia e que eu sabia. Mas xinguei sem gaguejar, rapaz. E aquilo foi uma farra. Todo mundo festejou. Cadê o gago? Cadê o gago? Com 10 anos de idade. Então, e quando xinga também, eu acho que não. Porque eu nunca tinha xingado e xinguei bem. Aí o que acontece, ô Wilson? Nesse caso aí, eu fiquei sem conversar com ela uns dois anos. Aí, porventura, um dia eu vi meu primo passando com um animalzinho lá e chamou. Eu vou lá na minha casa. Você é filho daquela mulher magrinha? Lá do Patrimônio da Alegre? Falam gago, né? Que eu ainda não tinha curado. Aí, rapaz, ele falou, não, não sou o nome. Minha mãe é uma gorda, esbelta, alta, loura. Falei, então vamos lá. Então, eu cheguei lá. Era a casa da minha tia, que tinha me dado a pasada na cara. Aí eu refiz amizade com ela. Tinha um queijinho, um requeijão esperando. Um café com leite. Isso ali ia dar com uns 12 anos de idade. Ainda gago, tá bom? Eu não curei a gagueira dessa forma. Mas me ajudou. Não foi na pasada. Não, não foi na pasada, né? Mas me ajudou. A simpatia deles. Eu acredito que tem a ver. Porque me despertou também com 15 anos a querer mudar essa história. Mudei, sim. Lendo muito. Cantando muito a palavra que eu não passava, que eu não falava. Aquilo que me travava. Eu peguei como meta, como se fosse o meu inimigo. E falei, vou te repetir até vencer você. E fui destravando dessa forma. E o rodeio apareceu pra isso. Apareceu pra provar que uma pessoa deficiente de fala pode ser um grande comunicador. Só basta querer, ter fé e foco. A preguiça nunca vai fazer ninguém vencedor. Ao contrário. Você tem que ir sempre além. O limite, quem coloque é você. Se você falar que tá na hora de parar, você vai parar. Mas se você falar que tá na hora de atravessar o seu limite, você vai atravessar. Caramba, o cara tá dando uma lição de vida pra gente aqui. A realidade é essa, viu? Se falar a realidade é a melhor coisa que existe. Tem que acreditar. Agora, quando foi a sua primeira experiência? A primeira experiência foi com 17 anos de idade. Anunciei em algumas plataformas que eu era locutor de rodeios. E as pessoas lá acreditaram nisso. Mas antes disso, você fazia em casa algum tipo de... Eu fui criado perto do Rancho do Pião, pô. Na rua Exdo, ali no Caçula. Pertinho do Rancho do Pião. Onde que eu tive, o meu primeiro contato. Tinha sete anos de idade, no colo do meu pai. Vendo o Marco Brasil narrar. Rodei ali no Caçula. Uma parte que eu esqueci de falar. O Klaus, que hoje mora aqui, é meu amigo de infância lá, entendeu? Também. Que hoje trabalha na prefeitura. Então, ou seja, ali eu estava no colo do meu pai. Vendo o Marco Brasil descendo ali naquele Caçula. Enquanto eu era criança, entendeu? E eu estava vendo aquilo. E aquilo, me apaixonei com aquilo. Meu irmão começou a montar boi naquela época. Era menino também. O rodeio veio para mim logo cedo. Mas eu não tinha fala. Eu não falava para ser locutor. Eu não imaginava nada disso. Eu só era uma criança no colo do meu pai vendo o rodeio. E com 17 anos de idade, eu realmente resolvi a entrar para o mundo do rodeio. Onde eu dei meu nome para poder fazer rodeio. E as pessoas me deram oportunidade. E eu fiz o rodeio. Foi o primeiro. Só que é o seguinte. Eu me preparei com todas as falas. Por isso que hoje eu não sou mais aquele locutor que decora falas. Eu faço tudo de improviso. Eu saio para a festa sem nada na cabeça. Juro por Deus. Sério? Sem nada na cabeça. Se eu te pedir para fazer um besta aqui, daqui a pouquinho você vai fazer para mim? Faço na hora, no estalo. Olha o desafio. E aí eu fui para essa festa, meu camarada. E fiz uma noite preparada de fala. Uma noite. Encerrei a noite. Estava vindo embora. Aí o contratante falou, onde você está indo? Eu disse, não, eu já fiz o meu trabalho. Ele falou, não, meu amigo, é três noites. Falta duas. Você tinha preparado uma. Eu tinha preparado uma. Aí eu fui, rapaz. E falei, agora me lasquei. Juntei com os peão. Comecei a ver as ideias. E aí é onde apareceu o Jander Paulo, o locutor do Brasil de verdade. O cara que não era mais um intérprete. Era um cara que estava pronto para poder trabalhar. Improvisando. Entrei sem nada na cabeça. Fiz o povo ficar doido. No sábado, no domingo. E graças a Deus é assim que eu entrei para o rodeio. Entrei no peito, na cara e na coragem. Agora, dá um faturamento agradável, esse ramo aí? Ó, quando... Não precisa falar valores, não. Você que já está rico. Não precisa mais de dinheiro, você está sabendo disso. Não, nada disso. Ao contrário, Wilson. Eu até chamo a atenção o pessoal de Santana Paraíso, empresários, comerciantes, tá bom? Que eu tenho um estúdio lá no meu rancho, lá, para a gente gravar comerciais. Me dá uma moralzinha também, viu, Wilson? Wilson, nós temos que entrar para o ramo de gravar comerciais. O pessoal aí pode chamar nós aí para gravar umas pegadas para vocês, tá bom? E em parceria também com a Rádio Estéria FM. Quem quiser ver o Jander Paulo aqui na Estéria FM apresentando a programação também, não é não, Wilson? Vai. Converso com o diretor aqui. Oi. Traz um patrocínio para poder me manter aqui. E nós vem cá e fazemos a programação junto com o Wilson Abreu. Valeu. Junto com toda a equipe. Já estou abrindo caminho de novo. Esse cara, esse é o cara que acredita que vai, tá? Já estou abrindo caminho de novo. Olha para frente e vai. Se vocês quiserem, eu aqui, eu estou à disposição, tá bom? Nós estamos aqui do lado aqui. Nós vem cá, fazemos a programação com vocês e representando nossos patrocinadores e toda a sociedade de Santana Paraíso. Então, o faturamento não é ruim, não, sabe, Wilson? Quando você é solteiro, é melhor ainda. Não, mas aí eu imagino que tem outros faturamentos. Vou explicar antes que a minha mulher fique brava lá. Porque é o seguinte, quando você está solteiro, você só fica na estrada. Só na estrada. Você faz seis meses, você faz uma temporada completa. Você não gasta um centavo. Que cada cidade que você vai, a companhia está indo, você está indo junto com ela. Você só está no lucro, você só está participando do lucro. Quem acompanha a companhia de rodeio só participa do lucro. Ele não tem gasto. Ele só tem gasto no dia de ir para encontrar a companhia e no dia de voltar para casa, que é seis meses depois. Desses seis meses, ele come tudo que a companhia beber. Ele faz tudo. Sem gastar nada. Sem nada. Só juntando dinheiro. A melhor vida que tem para você que quer ser locutor e rodeio é aproveitar enquanto é solteiro e ingressar junto com a companhia. Não tem uma vaguinha lá, não? Ué, Wilson, você está solteiro? Rapaz, eu estou solto. Está solto? Livre? Deixa eu mostrar o fenômeno solto aqui, gente. Espera aí. Olha o fenômeno. Dá um sorriso aí. Já não está solto mais. Acabou, né? Acabou. Já acabou, já. Jando, vamos fazer o seguinte. Eu vou rapidinho para o intervalo dos nossos patrocinadores. Eu volto para a gente dar sequência nesse bate-papo agradável aqui, tá? Tá jóia, estou aguardando. São 8h28, gente. Eu volto já. Fala, gente. Estamos ao vivo aqui. Bastidores aqui da rádio. Nós soltam algumas conversas aqui, algumas coisas. Olha o pessoal que vai chegando. Ótimo dia para nós, tá bom? Nós já fizemos a primeira tomada aqui já. A primeira parte aqui já da entrevista. Mas o Wilson abriu. Já está nessa parte. Eu acho que deve estar filmada aí já. A parte que a gente fala da deficiência que a gente tinha. Até quando a gente entrou para o rodeio, tá bom? O pessoal vai acompanhando. Daqui a pouquinho eu vou entrar ao vivo aqui novamente. Meu amigo Wilson. Agora são 8h33. O homem já está falando. Fala para você na Drogaria Paraíso Rede Nova. Aqui é mais barato mesmo. Estefancel. Praça da Matriz 98% segmento de eletricidade. Onde você faz manutenção elétrica, instalação e muito mais. 8026-0279-822-1-0022. Então, voltamos com a nossa entrevista agora na parte final. Conversando com o meu amigo Jander Paulo, locutor do Brasil. E agora nós vamos falar do encontro dele com o homem. Ele já falou aqui que desde pequeno ele já admirava o trabalho do Marco Brasil. Estava no call do bairro assistindo. Foi o seu ingresso no rodeio. Mas tem uma ligação maior até com o filho do Marco Brasil. Não é isso, Jander? Isso, o Marquinho. O Marquinho é muito amigo nosso desde o princípio. E quando ele resolveu ingressar no rodeio, ele me procurou. Tem até esse áudio aí na internet. Me procurou para poder saber, Jander, qual o nome que eu deveria ter. Quero entrar para o rodeio e tal. Estou com dúvida entre o Marquinho Brasil, o Marquinho isso. Eu falei com o Marquinho, falei, não Marquinho, você é filho do homem. Você tem que pegar o nome, é Marco Brasil e é filho. Marco Brasil Filho. Porque você é filho do homem. Passou alguns meses, realmente, ele, mas o pai dele, resolveram lá. E entrou realmente para o mundo do rodeio. Atenção, DJ Magão. Solta o Marco Brasil Filho aí, o monstro do rodeio. Vai, Magão! Meu grande amigo Jander Paulo, como é que você está? Boiadeiro. Fala, meu amigo Marco Brasil Filho. Estou de volta, rapaz. Nossa, cara. Passou um filme na cabeça, hein? Lembra a gente no MSN, cara, conversando. Nem narra o rodeio, eu narrava, bicho. Eu comecei a te acompanhar, você já narrava. Que massa, cara, que massa, que legal. Vi que você recebeu umas coisas da Radade aí, fiquei contente. Pedrão, é, nota viu, parabéns, viu? Espero que esteja tudo bem com você aí. Então, o Marquinho, ele veio contradizendo essas questões, porque ele era mais calado, surpreendeu o Marco Brasil, porque o Marco Brasil, ele não imaginava, por ele ser muito calado, o menino vai ser locutor. Ele falou, pai, você é narrador de rodeio. Falei, para, Marquinho, você não vai não. Você é quieto, você não proseia, você não conversa. E hoje, eu vou parar, porque eu estou cansado. E eu sei que eu vou deixar o meu microfone em boas mãos. É, mas depois que um gago virou locutor de rodeio... É isso aí, o Jander Paulo conta essa história dele no princípio. Era um gago, virei um locutor de rodeio. E olha, vou falar com você, a única forma de mostrar para o gago que ele pode ser um bom cantor, pode ser um bom locutor, é eu estando vivo nas minhas atividades, mostrando e testemunhando isso, o que Deus faz através da boa vontade. São vários tipos de locutores que a gente conhece que já foi gago. Entendeu? A comunicação para o gago é uma meta extraordinária. Quando ele alcança, ele faz valer a pena o trabalho, porque ele faz com muita dedicação. Todo dia que eu vou falar em qualquer lugar, eu lembro, eu era gago. Já a vida já falou que eu não ia falar. E eu falo, eu ganho dinheiro com a fala. Então, isso é muito importante. Você está imaginando? Todo dia eu vou para a guerra, quando eu vou falar assim. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é falar. Vou guerrear com a ferramenta que eu não tinha. É um extra. Deus me deu esse extra. Então, é isso aí. Ah, o prazer sobre narrar com o Marco Brasil. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Alemão do Forró. Alemão do Forró é um fenômeno do Forró. Sim, sim. É um fenômeno. Ele pegou o celular dele e fez como eu. Gravou assim do lado do Leonardo e falou, estou realizando o meu sonho de conhecer o Leonardo, esse grande, esse gigante, esse grande cantor. E o Leonardo, como é sempre muito brincalhão, fez com ele as brincadeiras e tal, e levou a matéria. Ô gente, realizando o sonho aqui, conhecendo esse gigante da música, que ele vai mandar um beijo pra vocês do Espírito Santo. Né, Bonitão? Pô, Espírito Santo, Vitória, capital, toda a cidade conheço. Quase que todo o estado. Então eu falo o seguinte, o cara já é gigante, o Alemão do Forró já é gigante. Mas ele ainda tinha um sonho de cantar ao lado e conhecer pessoalmente o Leonardo. Então, para pra imaginar, nós que estamos nessa caminhada artística, nós temos nossos sonhos. e são eles que nos motivam a continuar a caminhada. Alô, Estevam, alô, André, Cecília. E o mais novinho? É o Miguel. É o Miguel. O Miguel, tô com seu pai, é o Marco Brasil. Seu pai mandou bem hoje, grande narrador. Deus abençoe vocês. Um abraço, Marco Brasil. Quando eu vi a oportunidade de narrar com o Marco Brasil em Santana do Paraíso, a minha terra, eu falei, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade. Por quê? Vou render o homem dentro da pista. Render, ô Wilson, não é só chegar e ficar falando, não, Wilson. Render é segurar o pique do que ele tá deixando. Que não é fácil. É manter aquilo que ele construiu no início. Um, dois, três, quatro, 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 três. Xander Paulo, locutor do Brasil. Você está entendendo? Entendi. Então foi Deus, cara, do meio de tantos locutores bons aí, eu ser escolhido a estar fazendo esse rendimento, realizando o meu sonho de render ele na minha terra, de emocionar os meus parentes, as minhas famílias, os meus amigos que vieram ver se era verdade. Será que é verdade mesmo? O Jander Paulo, o Jandim, o Jander, isso, aquilo outro, vai render o mesmo homem? E na hora que ele chamava, eu entrava e a plateia subia junto e a galera respondia, é o artista? Não, é Deus. Eu falei com você sobre mudança, mudança de tempo de trabalho. Antes eu aprendia a fazer para poder chegar e fazer. Eu depois comecei a improvisar. Por quê? Eu tenho cinco linhas de raciocínio quando eu começo um evento. Seja um cavalgado, rodeio, um show. São cinco linhas de raciocínio que está ligado, cinco vertentes de falas. Está certo? Cinco falas é que é. Quando eu chego no público, eu tenho, em cada linha vertente dessa, eu tenho uma cabeça. É uma fala. Essa fala é o termômetro daquele público. É o termômetro. Se eu falar aquela fala e o público não responder, eu não insisto naquela linha. Eu abandono ela. Se eu falar a outra fala e aquela responder mais ou menos, eu já tenho mais ou menos uma direção, mas não estou confiante. Mas eu já gastei duas palavras com aquele público. Eu já sei para onde estou indo. Estou indo para a terceira. Falei a terceira vertente, que é uma linha cheia de falas. Aquela linha, o povo respondeu para valer, acabou. Eu abandono todas as outras linhas e só sigo naquela linha. E a linha que eu mais sigo é aquela que realmente eu sou convertido a ela. Que é a fala de Jesus. Que é a fala das coisas de Deus. Que é respeitar a família que está na plateia. Que é respeitar o pai sem ofender ele, falando num duplo sentido. Ou uma putaria dizendo. E ele sentindo vergonha para a filha dele que está do lado dele. A esposa dele, por aquilo que eu falei. Eu comecei, sabe, ser um pai de família. E o pai de família, quando ele faz as coisas para a família, dá certo. Quando ele faz as coisas em duplo sentido para mostrar a gracinha, falar pornografia. Que o rodeio já foi muito feito disso. Sabe, nós sabemos que tem pais sistemáticos ali. Gostaria muito de ver aquela arte. Mas tem uma coisa que proíbe ele trazer a família dele para aquilo. Que é exatamente o duplo sentido que o locutor fala. Quando eu ganhei essa vertente. Quando eu conheci esse Jesus. Quando eu deixei ele entrar no meu coração e direcionar a minha fala. Direcionar as minhas palavras. As coisas na minha vida deu certo. Porque eu sei que quem joga com Jesus não perde. Quem joga com ele não perde. Então é por isso que as pessoas falam. Você fala muito de Deus. Fala muito de Jesus. Eu falo. Ninguém merece mais aplauso do que o próprio Jesus. Não chora não, Wilson. Não chora não, Wilson. Olha lá ele lá. É muito bacana a gente ter essas falas do Jander. Porque, infelizmente, nesse meio artístico, nós temos alguns que se estrelizam demais. Que não valorizam tanto os fãs. Não recebem. Nós temos artistas que não recebem mesmo os fãs. Eu falava isso aqui em off aqui. Tem artistas aí que rica o fã sim. Só na aparência, não é? E a gente vê o Jander hoje que está numa vertente de crescendo. Está crescendo? Crescendo na carreira. E é jovem. Tem muito ainda para crescer ainda mais. E já cresce com essa humildade. Trazendo aí o nome de Deus, de Jesus. Tendo isso como vertente no seu trabalho. Que é um trabalho artístico formidável. Fora de ser. Não é fácil fazer. Porque eu fico imaginando, quando eu não rodei, rapaz, aquele negócio de repente, você tem que puxar com a terra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levanta a mão. Não sei o quê. Se o povo não deu, vai para a segunda. Mas você tem que achar uma. Você tem que achar uma. Se não achar, você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Pois é. E não existe ir embora. Por isso que você vai... Não tem jeito de sair dali. Não existe. Não tem como sair dali. Sair dali é a coisa mais impossível que existe. Eu devo muito essa oportunidade aqui no Santana Paraíso às pessoas que me ouviram. ouvir o meu sonho. Entendeu? Quando houve o convite, eles não estavam entendendo que eles não estavam convidando. Eles estavam realizando o meu sonho. Que era provar para a sociedade que eu moro, que as estradas que eu enfrentei sozinho... Porque é a primeira grande festa que eu faço na minha região. Estou colocando no Vale do Aço todo. Estou colocando no Vale do Aço todo. É a primeira grande festa. É a primeira grande oportunidade. Fiz grandes eventos fora a vida toda. Então, o que acontece? Dentro do Vale do Aço é a primeira grande oportunidade que o doutor Bruno foi quem fez essa realização. Entendeu? Junto com a sua gestão, com a comissão de festa. Porque passaram, procuraram locutores. Locutores para poder fazer aquele rendimento. Só que o único que tinha o perfil que pagava, tipo assim, que estava dentro daquele evento, o único perfil, não de valores financeiros, o único perfil que rendia o homem era o Jander Paulo. E o Jander Paulo é do Santana do Paraíso. Foi bom demais. Foi uma coisa formidável, uma coisa grande, uma coisa maravilhosa para mim, para a minha carreira. Entendeu? Porque eu consegui fazer uma história para os meus filhos. Então, eu fiz aquele rodeio fazendo para os meus filhos, para a minha família. Então, as pessoas falaram assim, cara, incrível, você segurou a plateia só falando de coisa tranquila, coisa de Deus. Eu falei assim, eu falo os versos, mas os meus versos também são versos também pensados, para que a gente não venha estar fazendo o casal brigar, cara. É ruim demais você saber que você está sendo pivô de briga dentro da... Eu falo aqui muitas vezes, até nas mensagens, eu faço muitas mensagens aqui, e nos versos, você pode, naquele verso, estar falando para alguém que está vivendo aquela situação. Você sabe disso. E eu falo muito isso. Tem uma poesia do Adeus, Papai, Adeus, Mamãe, que é do Marco Brasil, que eu falo muito ela. Cadê ela? Você vai falar para mim o que é antes de sair, tá? Você quer que eu falo? Eu vou falar, com certeza. Com certeza. E essa poesia, ela fala exatamente daquilo que é a nossa prioridade. A minha prioridade se tornou família. Não é que eu não... Todo mundo é família. Eu, antes de virar rebelde, de ficar só no mundão fazendo da forma que eu fazia, eu já era de virar sua família. Minha mãe já... Eu tinha minha família. Mas quando você se torna pai, se torna uma família diferente. É uma família de responsabilidade. Que você fala, e encarreta para os seus filhos seguirem. Então, se eu falar merda, falar bobagem, meus filhos vão seguir bobagem. Se eu falar coisas positivas, meus filhos vão querer continuar o conteúdo positivo. Então, isso aí... Você pode ver que acrescente entre Marco Brasil Pai e Marco Brasil Filho, porque o Marco Brasil fez muitas histórias de família. E muitas coisas que acrescentou famílias, que é a realidade. E o filho quis seguir isso. Não quis seguir os versos, quis seguir as histórias boas. Tá bom, meu amigo? Wilson, abriu. Vamos na sequência agora, para a gente finalizar. Estamos quase terminando o programa. O Jandro vai fazer um poema para a gente no final aqui. Mas antes, o Jandro, eu tenho uma curiosidade. Sim. O Lobo Tô de Rodeio, na verdade, o Rodeio, na verdade, ele é uma festa tão bacana, mas quase que uma das grandes atrações, para mim, tem hora que a principal atração é o Lobo Tô do Rodeio. O público vai, na verdade, não vai nem para torcer para o peão, vai para torcer para o boi. Não é verdade isso? O povo vai para torcer para o boi. É o meu pensamento, tá? Agora, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Para poder fazer aquela narração lá, e quando o peão, a saída, você tem que fazer algum estudo antes para poder falar, como é que funciona isso? Não, na realidade, Wilson Abreu, eu vou contradizer você em duas situações. Vai me contradizer? Vou. Pode ficar à vontade. Em duas situações. Aqui que tem razão é um entrevistado, entendeu? A gente só provoca. Deixa eu falar com você. Eu não concordo, de jeito nenhum, que a plateia torça para o boi. Não é. Porque o peão, ele tem todo um sentimento ali, e a família dele está torcendo por ele. E se porventura um boi machucar feio um peão ali, os filhos dele vão chorar. E geralmente, o peão, em muitas festas, ele paga a inscrição para poder montar. Ele sai sem nada, ele vem para a festa, paga para poder montar. E se porventura ele não ganhar, ele ainda sai lesionado por um animal que a gente às vezes, sem querer, mas a palavra tem força. Aquilo que a gente fala tem força. Sem querer um animal pode pisar ele ali, e às vezes assim, bom, o boi ganhou. Não. É ruim porque o cara já saiu numa situação difícil, ainda saiu ainda pior do evento, porque se machucou. Então, a minha torcida, ela nunca vai ser para boi. Ela vai ser para o boiadeiro, que é o dono da tropa, que é o dono da boiada, e vai ser para o peão que está montando, porque eu sei da dificuldade dele dentro do rodeio. Nem todo rodeio é aberto como esse Santana no Paraíso, que os peões não pagam inscrição. Muitos rodeios que o peão monta, ele paga inscrição, e é de um dinheirinho muito pouco que ele paga. Quando ele ganha, fica bonito na fita, que a premiação nossa é de 7 mil, é de 10 mil, é de 5 mil para o campeão, é de 2 mil para o terceiro lugar, 3 mil para o segundo lugar. É bom, se ganhar é show, mas se não ganhar, nós não podemos desejar também que o boi ganhe, porque senão o boi vai passar por cima dele, vai machucar ele. Geralmente, quando o boi ganha, ele lesiona o nosso peão. O boi não pode ganhar. Não, o boi, eu torço para o tropeiro, que a boiada seja boa. Não, você torce para que o peão permaneça os 8 segundos. Exato, mas que o boi seja de briga, seja que o boi que pula e que fala assim, nesse aqui o ranco 90 pontos. Você tem uma torcida pelo boi. Eu tenho uma torcida pelo boi para ele ser um bom atleta. Ah tá, entendi. Não para ele machucar o peão. Não para ele machucar o peão. É o que eu disse aqui também, não é que eu estou acerto. Eu sei, eu entendi. Entendeu? Mas o pessoal quer ver o boi pulando. Mas na plateia, muitas vezes, tem gente que fala assim, ô bão, o boi passou em cima. Aí eu penso, não, mas já escutei. Aí eu compro a briga, porque eu sei que não é fácil. Eu também já montei boi. Então eu sei, eu sei que não é boa quando você sai errado e o boi te pega ou pela cabeça ou pelos pés traseiro. É muito peso que concentra em cima de você. Você tá louco. O machucado é sério. Então, assim, eu torço para que o boi seja bom. Seja um bom atleta. Porque o boi, para nós, é um atleta. Ele não tá ali como um animal, não. Ele tá como um atleta. Entendeu? E pra isso, o boi, ele precisa de ser muito bem alimentado, como as companhias alimentam. Hoje, não existe esse negócio de maus-tratos. Tá tudo claro. As câmeras estão mostrando o tempo todo. Não há maus-tratos dentro do rodê. Sei. Mas a minha torcida ainda, ela é... Dono de boiada sabe. Jander Paulo torce para o peão. Eu não torço para o boi. Mas se o boi for bom, ele vai ganhando, vai ganhando, vai chegar um momento que a gente vai falar, esse boião derrubou para valer esse ano. Entendeu? Qual que aplaude mais a plateia? O boi que pula rodando ou o boi que sai pulando? Não. O boi que sai espalhado é onde entra a nossa técnica. O pessoal fala assim, o Jander Paulo hoje é o único locutor, comentarista também técnico de boiada. O boi que pula espalhado, ele pra nós, ele não traz muito valor. Ele é um boi cabritão que a gente fala. Ele pula alinhado. Alinhado é aquele boi que sai numa reta e não define uma rota e prejudica o peão. O boi que traz aplauso é aquele que pula rodando pra direita ou pra esquerda ou na questão. Se por um acaso o peão, ele é esquerdo, a gente pode torcer pra ele entrar na contramão pra poder dar mais grau de dificuldade. Por quê? Vai entrar na contramão da força do peão, aí o público vai ver mais ação do peão retornando-se no boi. Aí puxa mais a praça. Quando a gente grita assim entrou na contramão, ali o pessoal já sabe. Tá numa situação difícil. Se parar, é pontuação grande. Aí o pessoal vibra, entendeu? Quando tá na contramão. Quando tá dentro da mão também, o pessoal vibra porque sabe que tá na condição do peão e a nota vai ser boa, entendeu? Mas pulou espalhado, aí pra nós já começa a prejudicar. Que é o boi que tá pulando espalhado e é cabritão pra nós ali. Gente, não sei, nós estamos tendo uma aula de rodeio aqui hoje. O que é isso? Convidamos o homem aqui pra falar apenas da emoção dele de narrar com o Marcos Brasil. Isso já ficou em seu mundo plano. Você tá dando uma aula de rodeio. Ô, e o Sabriu, não esquece de chamar os patrocinadores pra trazer o Jander Paulo pra rádio também, não é? Pois é. O Jander Paulo grava comerciais também, não é não, meu diretor? O diretor tá aí. Ó, o diretor. O Jander Paulo grava comerciais, tem um estúdio de gravação. O Jander Paulo tá disponível pra vir trabalhar na rádio, fazer uma programação com os patrocinadores aqui. Bora, Jander, bora trabalhar. Jander Paulo tá vindo de serviço. Ô, Jander, então vamos lá o seguinte, vamos imaginar agora o meu diretor, o Wilton Andrade, que é um peão montando lá o boi. Ele tá saindo lá. Se eu quero que você narra pra mim a saída dele com um boi. O Wilton Andrade. O Wilton Andrade. É ele que é o... Eu posso escolher a porteira? Pode escolher. Pode escolher? A criatividade é sua agora. Então vamos lá. No rodeio, no rodeio. Vamos lá. Vamos agora preparando a porteira para o Wilton Andrade. Ele vem, ele vem no boi farrista, ele vem no boi farrista, campeão, campeão, bicampeão em Barretos. Ele vem preparando na portaria da Drogaria Sampa, na Drogaria Sampa de Santana do Paraíso. Ele vem, ele vem agora desafiando uma quina pesada. Vai dar sinal de alargada e está no croque. Está no croque e tem 30 segundos pra abrir a porteira. É porteira da Drogaria Sampa. É da Drogaria Sampa. Abriu, a porteira decolou e o Wilton se mantém em cima da tralha, firma no boi. Tudo embora. Legal, viu? Quem sabe faz algo. Eu queria saber, eu queria saber o seguinte. Esse camarada, ele tem treinamento porque no terceiro pulo foi embora. Deu três segundos, deu três segundos. Deu três, não, eu já te dei uns três e meio. Três e meio, né? Bom, deixa eu ir aqui antes de encerrar, nós estamos encerrando já. Deixa eu mandar aqui o seguinte, deixa eu ver aqui. Ah tá, o Oliveirinho, vice-prefeito, está aqui parabenizando o Wilton pela condução dos trabalhos à frente da rádio. O Wilton? Obrigado. Ele mandando um bom dia pra mim, está te parabenizando pela condução e também dando os parabéns ao Jander, que com determinação e fé se alcança o objetivo. Nosso vice-prefeito mandando essa mensagem. Alô, Oliveirinha! Rapaz, sou grande fã do nosso vice-prefeito. É o vice-prefeito mais atuante, eu nunca vi um vice-prefeito estar tão atuante como esse vice-prefeito. É mesmo. Quando ele tinha cabelo, ele era pagodeiro. É mesmo. Eu não estou falando isso não, tá, Oliveirinha? Esse é o problema do Wilson aí. Ele deve estar me xingando, meu amigo. Oliveirinha, forte abraço pra você e todo o pessoal da prefeitura que abraçou o Jander Paulo. Estamos aqui à disposição. Também o ex-vereador Carlos Alberto Tilapinto, cumprimentando também, parabenizando pelo trabalho. Alô, Tilapinha! Forte abraço, meu grande irmão. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver mais uma coisa que tem aqui, deixa eu ver. Meu amigo Ildeu Barros, tá aqui, ó. Dê um grande abraço ao locutor Jander, admiro o trabalho dele. Tive o prazer de ser apresentado por ele no primeiro Feste Sampa no dia 2 de maio de 2021. Ótimo profissional. E a dona Carmela, que é a mãe dele, está agradecendo pelo abuso que era vestido de seda. Boa! Forte abraço pra você. Eu acho que vestido de seda acabou bem pra dona Carmela. A dona Carmela gosta de vestido de seda. É uma música muito bonita. É uma música bacana. Deixa eu ver mais aqui. Rogério Anisso. Quem tá aí também? Quem? Rogério Anisso. Rogério Anisso? Também? O Rogério Anisso. Parabenizando aqui. Filho do ex-prefeito nosso, Raimundo Anisso. Parabenizando aqui. Ô, Rogério. Forte abraço, Jander Paulo. É um prazer ter você aqui conosco. Tá bom, meu amigo? Ah, tá. O Oliveirinho tá aproveitando, né? E, é... Wilson, é você também, meu amigo. Você está se destacando com os seus personagens. Tá falando de mim, né? E muito bem. A frente do Alvorada. Ô, Oliveirinho, eu tô fazendo o que eu... Assim, sabe? Ele tá tentando, assim, né? Não chega a ser um Jander Paulo. Sai fora. Nada a ver. Wilson, você podia depois deixar o Zeca pra nós aí e mandar um abraço lá pra dona Ana, que é minha mãe, que tá te assistindo. E a Kenia Thaís também, que tá lá assistindo. E não deixa de falar da pequenininha, não, que ela é braba. A Ana Cecília. A Ana Cecília. A minha filhinha. Amanhã eu vou mandar, viu? Não, já pode mandar um alô pra eles. Ele foi embora, o casaco foi embora, ele fica aqui. Ah, é? Não, mas o Wilson pode mandar aí, ó. Como é que é o nome? Ó, a minha mãe é a dona Ana. Alô, dona Ana, gente bacana. A minha esposa é a Kenia Thaís. Alô, dona Kenia Thaís, um abraço pra senhora. A brabinha da casa, que é a Ana Cecília. A brabinha, essa é quem manda, hein? Essa é quem manda. A Cecília, abração pra você, tá? E também o meu José Miguel e o Estevão. Você tem um monte. Eu tenho. José Miguel? Eu sei televisão, é. Tem televisão lá, não? Tem o José Miguel e tem o Estevão também. Tá bom. Um ótimo abraço. Então tá, então é isso aí, gente, nós estamos chegando ao final. Olha, eu tenho aqui, Jandro, presta atenção. Eu quero primeiro te agradecer por ter vindo aqui. O prazer foi meu, você tá doido? E quem sabe a gente pode, você até parceiro nos trabalhos, rádio, não sei o quê, você vai me ensinar como é que narra aí, você é bobo. Vou virar narrador de rodeio agora, tá? Olha, o que eu vou dizer é que vocês não vão ver da minha parte, assim, o pessoal tem muito medo de trazer um locutor de rodeio pra dentro de uma rádio, sabia? É por quê? Por causa do palavrão, meu. Por que vai querer trazer os animais pra dentro de uma rádio? Não, não, é só pela questão do palavrão, porque é muito inseguro o que o locutor fala. Tem muito o que os caras falam os dedos. Você tá entendendo? Eu já cansei de ir em programação, o cara passar pra mim, não pode falar assim, assim, o que você vai falar? Escreve pra mim, eu não vou escrever nada, eu vou falar o que vem na minha cabeça, mas pode ter certeza que eu vou respeitar o público em casa. Tá bom. Janda, nós estamos chegando ao final, você vai fazer pra mim o Bahia final aqui, antes, tá? Faço. Mas antes, eu quero te agradecer imensamente pela presença aqui com a gente e, rapaz, você deu pra gente uma aula no sistema de rodeio, deu pra gente também um exemplo grande, grande de perseverança, o cara que era gado se tornar um narrador de rodeio, então, gente, isso é a prova de que quando a gente quer, a gente pode, é só acreditar. E o Janda, essa prova viva, esse cara bacana que eu aprendi a gostar, conheci e aprendi a gostar e, se Deus quiser, vamos estreitar mais aí do nosso relacionamento. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho, cara, e se siga firme que nós vamos seguir daqui sempre aplaudindo. queria que você preparasse um caminheiro lava-inda aí, você consegue? Caminheiro lava-inda. Caminheiro lava-inda. Gente, eu agora peguei o homem pela goela porque agora eu preciso de uma música pra poder falar dela. Alô, meu grande amor, por você eu fiz esse verso aí, ô mulher, vê se não liga esse é meu sistema, o dia deu um tchau pra loira pra agradar a minha morena. Agora então o que você vai fazer pra mim é aquela mensagem, não é não? É isso? Com essa música. Então, deixa eu, não atrapalha o clima não, rapaz, eu tô reconciliando com a minha Dona Maria aqui, rapaz. Eu tô fazendo régua nela, né? Oi, gente, fala que eu sei. Vou soltar minha vinhentinha. Solta a vinhentinha. Da mensagem do dia que vai ser feita hoje com ninguém menos que Jander Paulo, né? Gostou, mano? É isso. Meu Deus do céu, só. Adeus, papai e adeus mamãe. Eu sou o filho que volta a bater na mesma porta que há muito tempo fechei. Quando fui embora chorando, papai e mamãe solucionando aqui eu deixei. Hoje de volta vejo a gaiola vazia do canaro que um dia eu mesmo mandei soltar para ver se o velho canarinho voltaria ao seu velho ninho como eu voltei ao meu lar. Eu vi meu cão policial latindo ali no quintal. Vem, lobo! Vem ver o seu dono que te deixou no abandono sem ao menos dizer adeus. Já vai alta a madrugada, vejo a janela fechada dos quatro meus velhinhos. Talvez mamãezinha ainda chora sem nunca pensar que agora seu filho tá tão pertinho. Talvez pense que morri porque nunca lhe descrevi. desde o tempo da minha despedida. Abra a porta, papai! Seu filho está de volta pra pedir sua benção. Não precisa dizer nada. Deixe as suas lágrimas banharem meu peito de dor. Eu que vivi, papaizinho. Vinte anos sem o seu carinho quero agora, seu amor. Papai, cadê mamãezinha? Parece que meu pensamento adivinha olhando nos olhos teus. Meu filho, chorando, eu quero te dizer sua mãe não pôde te esperar. Ela foi morar com Deus. Como flor entre espinhos, abandono e no choro. Papai, como o senhor está velhinho? Teus cabelos estão branquinhos. Fora as tardes, enfim. Vendo a fotografia da mamãezinha na parede parecia que ela me dizia Filho, como estou feliz em ver você regressar. Eu que saí de casa para fazer riqueza mas compreendi foi tarde demais. Quero os meus velhos pais a maior riqueza que eu tinha.